Por esses dias, uma bomba estourou no meio evangélico, envolvendo um hino da árvore cristã muito conhecido, que abriu um precedente na cabeça de muitas pessoas se Deus é racista. Bem, se você não vai vir aqui no canal, deixa eu apresentar, eu sou o pastor Sérgio Soares, aqui é o nosso Seminário Beck, Instituto Bíblico e Ensinamento Cristão, que prepara hoje o pregador de amanhã, e nós vamos focar nesse assunto que tem sido batido muito por esses dias, trazendo uma clareza para você que gosta, que ama a Palavra de Deus, que ama pregar a Palavra de Deus, como não ser confundido com assuntos assim. Mas para isso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, clique nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, clique no sininho, ative todas, assim tudo o que acontecer com o nosso canal vai chegar até você. Então, para esses dias, o cantor Caio Lucas, no podcast, se posicionou a ser do entendimento dele, do Imbro da África Cristã, Álvaro Mágico é Neve, número 39. Eu estava no barbeiro, meu barbeiro também é cristão, e ele comentou o assunto e me mostrou um trechinho, um trechinho do podcast. Como eu não gosto de tomar o partido, o entendimento em cima de um trecho, eu disse, eu só vou acreditar se eu vi a matéria toda. Então, assistindo a uma parte muito grande do podcast, eu vi a linha que ele construiu acerca do entendimento dele, de comparar a questão de racismo dentro desse hino da harpa, da possibilidade dos negros entenderem que o pecado é preto, que o pecado é negro, é escuro, e que a redenção é branca, e automaticamente gerar um racismo no meio da igreja. Esse louvor já tem anos que ele é tocado no nosso meio, mais do que isso, eu não sei se vocês sabem disso, a inspiração desse cântico vem da palavra de Deus. Só para nós entendermos, vamos lá. Estou aqui com a minha Bíblia, com a África Cristã, número 39. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis que nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Aí vem a questão. Alvos, mas que a neve. Alvos, mas que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu queria que você entendesse que realmente existem canções que não têm diretamente uma base bíblica, elas não têm ligadas diretamente ao versículo. Queria que você entendesse também as questões das figuras de linguagem existentes na palavra de Deus. Exemplo, claro, de uma que nós falamos no nosso dia a dia. Estou morrendo de fome. Você não está morrendo. Você está usando uma figura de linguagem para exagerar na fome que você está sentindo. Davi, chorando certa situação, disse Eu chorei tanto que o meu leito flutuou, boiou em meio às lágrimas. O que é isso? Uma figura de linguagem para dar o entendimento de quanto ele chorou, de quanto estava doendo naquela situação. Então, pregador, isso é figura de linguagem que você aprende na hemenêutica, que é a parte da teologia que nos ensina, que nos ajuda a interpretarmos melhor a palavra de Deus. Primeiro link na descrição, você vai ter acesso ao nosso curso que também tem a matéria hermenêutica. Mas, eu quero dizer para você que eu estou usando a Bíblia NVI. Isaías 1, 18. Vem, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarpate, eles se tornarão brancos, altos como a neve. Embora rubros como, olha a comparação, embora rubros como púrpura, se tornarão como lã. Ou seja, figura de linguagem. Então, quando eu olho para essa canção 39 da Arpa Cristã, e eu olho para Isaías 1, 18, ela está respaldada na Bíblia. Ou seja, se há o entendimento que há racismo na canção 39 da Arpa Cristã, então o racismo está na Bíblia. E se nós acreditamos que a palavra de Deus é Deus falando conosco, então Deus é racista? Então, pregadores e pregadoras, você que ama a palavra de Deus, cuidado. Não interprete a palavra de Deus segundo o seu próprio entendimento. Não pegue simplesmente, não, poxa, alvo, negro, branco, racismo. Não, não é assim que se interpreta a palavra de Deus. Por isso, estude sobre figura de linguagem, entenda essas questões. Só você colocar no Google figura de linguagem na Bíblia, para que você possa entender que ao tentar interpretar a Bíblia, não é como eu quero, não é como eu vejo, não com os meus interesses, mas com aquilo que de verdadeiramente, por detrás dessa parábola, por detrás de uma empérgore, por detrás dessa questão da interpretação, o que é que Deus quis falar conosco. Então esqueça. E no Darpa Cristã, Deus purinho na Terra, continua adorando a Deus com esse louvor lindo do 39, lembrando que ele tem base bíblica, Isaías 1, 18. Agora, fala pra mim, deixa aqui nos comentários. Explicou pra você? Te ajudou a entender o que é figura de linguagem? Pelo menos um pouquinho? E entender toda essa confusão que está acontecendo? E entender que Deus não é racista? que essa canção é inspirada na Bíblia, Isaías 1, 18, e que precisamos estudar mais para não sermos envolvidos nessas questões, deixe o seu comentário sobre tudo isso que está acontecendo com esse canto, algo mais na neve, sua opinião, e se esse vídeo te ajudou. Como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz!